A agência FGTACINE de Cachoeira do Sul está com 13 oportunidades de emprego nesta sexta-feira. Cinco são para a monitora agrícola. O contrato é temporário por 90 dias. É preciso ter disponibilidade de horário e para viagens. Ainda é necessário ter CNH. O CINE de Cachoeira do Sul também possui uma vaga para vendedor de jornais e ambulante. Uma vaga para retificador de motores. É necessário comprovar experiência. Este emprego é na cidade de Santa Maria. A outra vaga é para mecânico de manutenção de máquinas, para trabalhar no conserto de máquinas de lava-jato e cortadores de grão. Também possui oportunidade para corretor de imóveis. A vaga é única e é preciso possuir CNH com categoria A e B. E ser registrado no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Há ainda vagas para analista controle de qualidade, lavador de carros e técnico em segurança no trabalho. O CINE também está com uma vaga para servente de limpeza. O trabalho é pesado e o contrato temporário é por 180 dias para a manutenção predial. Para concorrer às vagas, entre em contato com a agência. A equipe atende pelos seguintes telefones. Atenção! O celular é para ligações. A agência não aceita WhatsApp. A agência FG TACINE fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachora do Sul. A agência FG TACINE 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 FG TACINE. Obrigado.